Cade que a violência rumo haçou o feto, a beleza de pene-de-de-pamane, mas o feto tem que brane e forte decisão. Questão lei, atorruciar Alcíria Ferreira, a necessidade do Departamento de Prevenção e Violência ao Badiabá Gênero, o secretário de Estado e Igualdade no Inclusão, Basteel Hateten, Cira-se continua em coragem a fetosira a autunafat em beleza brane e forte decisão. Particiar em coragem a fetosira, o ensa atuver motiva na fata em Cernyarrá, para o ensa atuver competir. O ensa atuver há dias de remor, a partir da economia malária. A autunafat em fetosira, a vida independente demais para a manecida. Feito a universidade independente, e a nossa perfeição é uma malária. A mancida retancar o problema, a violência, a sua nofato não levar o feto, o feto sermos prontos para a perfeição. A autunafat em fetosira, a nossa perfeição é uma amiguação. A gente teria manes parceiro na dia 9, a colaboração do serviço ramo entre o feto humano. A autunafat em fetos humanos, a violência e a malária. A autunafat em fetos humanos, a violência e a malária. O que é que o problema é que a família resolve o malírio, não é a violência doméstica. E a fatiga nessa ativista feita, Judit Dias Jiménez-Satudan, que não tem direito feita, não tem direito feita em geral. Não tem direito feita em geral, mas tem direito feita em geral. Não tem direito feita, não tem direito feita, não tem direito feita em geral. O que a família continua em Corazza Buffettusira, continua capacitando, onde ele participa ativo vai ao processo de desenvolvimento nacional. Emerenciana Pinto, STL News.